Oi que tal! Ano! Tudo bem? Tudo bom? Então pessoal, bem-vindo ao nosso novo vídeo E não esqueça de nos dar um like E subscrever o canal se você é novo aqui Então, nós tentamos aparecer na TV E nós estávamos tão perto, assim, tão perto Para estar na TV Mas, se você quiser saber o que aconteceu Você precisa continuar Mas dê-nos um like Então pessoal, vamos voltar para a primeira reunião Quando nós queríamos reunir a reunião E não tínhamos o mesmo problema Nós tentamos enviar uma letra para Ellen A TV show de Ellen Para ser honestos, Thomas enviou a primeira letra Há de mim Ele escreveu a letra para Ellen Diz nossa história e tudo E depois... Ele diz Bebe, arrota a minha e-mail para Ellen Diz nossa história Vamos esperar que ela... E a minha e-mail 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 É um pouco estranho, galera Mas, em nosso relacionamento, nós tentamos tudo Nós tentamos tudo Sim, nós tentamos tudo E até mesmo coisas E as pessoas, tipo, você está tão fracal E vocês são estúpidos Nós tentamos, nós tentamos E como esperamos? Ninguém nos ensinou E depois, para a segunda reunião Nós escrevemos outra letra para Ellen Diz a continuação de nossa história e tudo E como esperamos? Ninguém nos ensinou Então, aqui Há uma super famosa TV show Em que você enviou uma letra Porque foi um tempo Porque foi um tempo E eles poderiam dar uma surpresa Ou algo E eles fizeram essa TV show Eles fizeram a evolução Você sabe? Como se fosse um Pokémon Eles fizeram a evolução da TV show Então, eu ouvi de essa TV show Mas eu pensei Não, eu não vou tentar Porque não vai funcionar Porque não vai funcionar Porque não vai funcionar Mas ela vai ser desculpa Mas, se vocês assistem Nós queremos entrar na nossa TV show Nós queremos conhecê-los Então, nós não estamos convencidos Nós não estamos tão convencidos O que aconteceu? Eu consegui escrever Eu enviar a pergunta Eu enviou a pergunta Para que eles me enviaram E eu não estava esperando E eu não estava esperando Eu estava esperando Eles tira de me Não estava esperando Não, não estava esperando Não, não está Não, não está O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tive uma universidade Então, você sabe quando eu estou na universidade e quando eu estou falando com ele, eu tenho meu telefone em modo em modo de estar em modo de estar em modo Então, ninguém me engança e tudo isso Então, quando eu estive na universidade, eu coloquei o telefone normal e eu tinha dois missões, eu acho E foi com um número que eu não sabia, então eu pensei, quem é isso? Eu pensei sobre o show, mas eu pensei, não, eu senti um dia ontem, não é possível que eles me chamam hoje É tão estranho Então, eu coloquei o número e tentou ver a foto, mas não havia nenhuma foto Então, eu coloquei o coragem e mandei um mensagem no WhatsApp Então, eu falei, ''Hey, eu tenho uma missão com você, é possível?'' E alguém me responde, ''Sim, eu sou de Volverte Aberti, do show, você tem algum tempo que eu gostaria de falar com você?'' E eu falei, ''Oh meu Deus, ela está agora, ela está agora, ela está agora, ela está agora'' Então, eu percebi que eu estava na casa, eu estava voltando da universidade Eu estava não estando, e eu estava me chamando, e eu estava me chamando Então ela me chamou e eu esperava que a garganta me falasse, ''Ok, quando você pode vir? Você pode nos dar sua resposta para que nós possamos contactar ele ou algo'', mas ela disse, ''Well, você pode me dizer um pouco sobre você e o que você quer?'' E eu pensei, ''Well, mas eu escrevi um grande, lindo e animado texto'' E ela disse, ''Didn't you read that?'' Ela disse, ''Yes, mas eu quero que você me diga'' Então, eu passei meio hora falando dela, falando dela, falando dela sobre o nosso relacionamento Tudo que ele disse, talvez ele tenha que explicar ela novamente, eu não sei porque, mas foi um pouco estranho Sim, foi um pouco estranho, então eu passei meio hora, você sabe? E eu pensei, ''Ah, ok, que uma bonita relação, eu tenho muita informação sobre isso e o outro'' E agora eles falaram, ''Yes, eu vou te dar os tickets, vocês vão te conhecer no TV show'' E tudo isso Mas não, eles não fizeram! Você sabe, depois de uma hora de contar ela minha história E eu fiquei super shy E eu fiquei um pouco shy, não um pouco, mas super shy, porque havia mais pessoas no carro, expressando meus sentimentos E ela disse, ''Is complicado'' Ela disse, ''Ah, eu estou desculpada, mas não funcionamos com casos internacionales'' E eu falei, ''Ok, obrigado'' E eu falei, ''Por que você me chamou?'' Você não escreveu meio, tipo... Eu enviou eles... ''Por que você me dá essa mensagem? ''Por que você me fazia meu tempo?'' E aí, ''Por que você me fazia meu tempo?'' Eu disse no começo, ''Eu quero conhecer meu irmão'' Ele disse em Brasil, ''Eu vivo em Espanya'' E aí, ''Por que você me fazia isso'' E ai, ''Por que você me fazia tudo'' E aí, ''Por que você me fazia nada para fazer'' Você quer que eu me faça meu tempo? Ela disse isso e ela disse, ''Você você não tem caso'' Você tem alguém que quer dizer algo? Você tem alguém que quer te explicar? Você tem alguém que quer te explicar? Você tem alguém que quer dizer que você tá me sinto, ou algo mais?'' Você é estuda? E eu era assim, eu volto para conhecer meu filho Eu não tenho problemas Então, é isso Foi desagradável, pessoal Sim, mas por isso, pessoal Nós não nos conhecemos pela segunda vez E depois, quando o Tomas chegou Ele veio e disse Eu era assim, oh meu Deus E ele veio E ele disse Ele disse que ele estava assim Não é isso, pessoal Agora você pode nos ajudar Você pode nos ajudar Você pode nos ajudar com essa segunda vez Você tem o Pê-Pail Então você pode nos donar com o dinheiro Então com essa dinheiro Nós vamos nos provar as coisas no vídeo E você pode nos ajudar com essa segunda vez Espero que nós possamos ter essa segunda vez Sem a TV show Com nós e com vocês Esse foi o vídeo de hoje Nós esperamos que o vídeo gostou No final do vídeo Nós vamos nos contar sobre as duas frustradas De uma TV show que apareceu E não se preocupe Então, pessoal Obrigado por assistir Não esqueçam de nos dar um like E nos vemos no próximo vídeo Tchau